Fala pessoal, Sharktos na área chegando pra mais um vídeo de como usar aqui no canal e hoje falaremos aí Eu ia dizer o terceiro lendário, mas eu não tenho certeza se ele é de fato ou não, mano, eu acho que ele é mais um ultra bicho do que um lendário Mas é o nosso Necrozma, cara, e o Necrozma aí, em Sunimon ele foi solto no final do jogo e em Ultra Sunimon a gente entendeu pra que servia o Necrozma O Necrozma é o bicho que absorve o solgalho e a Lunala é um bicho perigosíssimo, mas infelizmente essa geração em Sword Shield não temos a forma master do Necrozma Que é a Ultra Necrozma aí, por conta que não temos imúveis, tá? Mas o Necrozma, antes da gente falar do Necrozma, né? Só lembrando vocês aí da nossa loja do canal, tá? Em parceria com a loja hoje temos camisetas, moletons e posters, links estão aí embaixo do vídeo, ajude o canal e adquira uma dessas raridades maravilhosas E hoje, falaremos do Necrozma O Necrozma, eu vou separar o vídeo do Necrozma em três partes, porque são três pokémons diferentes praticamente, tá? Então a primeira parte é do Necrozma sozinho O Necrozma sozinho é do tipo psíquico puro, tá? Então se você considerar Dynamax, o lado psíquico invoca o Psychic Terrain em campo E aí os pokémons que estão tocando o chão aumentam o poder aí dos golpes psíquicos dele em 30% E não deixa com que os pokémons que estão tocando o chão tomem golpes de prioridade, tá? Então o lado psíquico ajuda o Necrozma, que é muito legal A habilidade é o Prism Armor, tá? Então o Prism Armor é uma habilidade que você recebe três quartos do dano que você tomaria pra golpes super efetivos, tá? Então se for um golpe vezes dois, você vai tomar um e meio Se fosse um golpe vezes quatro, você tomaria vezes três, tá? Então aí o Prism Armor ajuda o Necrozma defensivamente, tá? Diminui o poder de super efetivos aí em 25%? É isso? Ou você só recebe 75% do dano? Depende de como você quer olhar as coisas, né? Então o Prism Armor tem essa função mais defensiva No quesito base status, o Necrozma tem 97% no HP Que é um HP ok, um pouquinho abaixo da média, mas na média 107% no ataque, que é um ataque um pouquinho acima da média, então dá pra usar 101% na defesa física e 89% na Special Defense Então se você tiver investimento, ele aguenta a porrada, mano, porque são defesas ok 127% no Space Attack, então é o lado ofensivo mais forte do Necrozma, é o lado especial E 79% na Speed, aí não é lá grande coisa, não é um Speed tão bom assim Você praticamente vai passar os pokémons mais defensivos Mas tem jeito de citar Speed caso você queira, tá? Então esses são os stats do Necrozma E o primeiro set que a gente tem no Necrozma é um set ofensivo full covered Considerando aí o Power Herb e o Meet Your Bean, tá? O Meet Your Bean é esse golpe aqui que quando você usa, ele aumenta um estágio do seu Special Attack Só que ele demora dois turnos pra sair Só que com o Power Herb, ele sai no mesmo turno e você já ataca com um estágio de Special Attack Isso é muito legal, é um golpe de pedra poderosíssimo que o Necrozma aprende, tá? Então é uma maneira de você estar batendo Então é um set considerando essa estratégia Com o Photon Geyser, o Photon Geyser é o golpe exclusivo do Necrozma Tem 100 de Power, 100% de Acuracy Então é mais forte que Psych, que aí o que é bem legal E ele é considerado ou físico ou especial Dependendo de qual dos seus ataques é maior No caso aqui desse set, ele vai ser considerado especial Por conta que seu Special Attack é maior do que seu ataque físico, tá? E outra coisa legal do Photon Geyser é que ele ignora habilidades do inimigo Que é muito legal também, tá? Então o Photon Geyser tem essa função Earth Power e Heat Wave pra Covert Pra acertar os pokémons metálicos Que resistiriam aos três outros Aos dois golpes aqui de cima, na verdade, né? O Meteor Beam e o Photon Geyser Então é um Necrozma pra ser full ofensivo Full ataque aí, pra acertar o inimigo E aí caso você quisesse trocar alguma coisa no set Você poderia ser quatro ataques com Assault Vest Mas aí trocaria o Meteor Beam por outro golpe Poderia ser Charse Packs Enfim, dá pra trocar aqui o item Aí troca o Meteor Beam por outro golpe E vira um set quatro ataques também, tá? É uma opção no Necrozma Mas a ideia desse primeiro set é abusar do fato De ele aprender o Meteor Beam mais o Power Herb E ele tem um cover de legal, tá? Então o possível set seria esse Outro possível set seria um set aí Calm Mind Autotomize Dois golpes com o Weakness Policy, tá? Por conta que ele toma menos dano super efetivo E o super efetivo dele é um e meio, né? Por conta do Prism Armor Pra qualquer super efetivo que ele tome Seja pra Ghost, Dark Ghost, Dark, Inseto Você não vai tomar aí um dano muito grande Até porque o bulk do Necrozma é até que decente O Weakness Policy vai ativar Vai aumentar dois estágios do seu ataque E do seu Special Attack Você tem Calm Mind pra setar o Necrozma Tanto no Special Attack quanto na sua Special Defense Você tem Autotomize Que aumenta a Speed do Necrozma em dois estágios E pra cada Boost desse que você receber O Storage Power vai aumentar em 20 pontos, tá? Então pra cada Calm Mind O Storage Power aumenta 40 pontos Mais os 20 original O Autotomize aumenta 40 pontos também do Storage Power E o Weakness Policy aumenta 80 pontos Se é ativado do Storage Power, tá? Então aí é uma combinação de Boosts no Necrozma Que eventualmente vai deixar esse Storage Power aqui ridículo E sendo Stab no Necrozma E aí temos o Heat Wave de Coverage Pra acertar os Metálicos e os Pokémons Dark também Então o Possível Set no Necrozma Seria um Set dessa maneira Pra você Boostar ao Infinito O Storage Power ficar com um poder absurdo E você bater no adversário Com um Stab poderosíssimo Vindo de Pokémon com 127 de Special Attack, tá? É a ideia desse Set aqui de Necrozma Então um Possível Set seria esse Outro Possível Set seria um Set Voltado mais pra defesa, tá? Então é um Set totalmente defensivo A Spread aqui faz da maneira que vocês acharem mais necessário, tá? Eu foquei na Special Defense, mas você poderia focar na Defesa Física Você poderia deixar misto, vai de cada um Um Leftovers é pra te curar Omulite também é pra te curar Então você tem duas maneiras de curar o Necrozma Storage Power vai ser o seu único Meio de atacar Então você tem que se livrar dos Pokémons Dark primeiro Pra poder esse Set funcionar O Iron Defense boosta a sua defesa física em dois Stats Então você começa a atacar pelo lado físico também E o Calm Mind boosta o seu Special Attack e o Special Defense Ou seja, você pode setar três Stats aqui até mais seis E pra cada Stats desse que você aumentou Aumenta 20 pontos do Storage Power pra bater, tá? Então a ideia do set é ser um set mais bulky E não mais ofensivo Pra aguentar a porrada Se setar e depois arrebentar o adversário Com o Storage Power, tá? É a ideia desse set daqui Outro set seria um set Pra setar Hazard e três ataques com o Life Orbit boostando Você poderia trocar o item por outro também Mas a ideia é somente ter um Stab e dois Golpes Covered E o Stealth Rock pra sugerar ainda o adversário É um set mais direto ao ponto mesmo A Spread também você pode colocar Modest caso você queira Eu coloquei time de só porque sim Ou deixar um pouco mais bulky Vai de cada um É só uma ideia mesmo Mas a ideia do set em si É ser um set pra setar Hazard Já que ele aprende E três ataques só pra atacar mesmo o adversário Então outro possível set seria esse Outro possível set Seria um set de setar e físico, tá? Ele aprendeu o Dragon Dance Além do Dragon Dance Ele também tem o Swords Dance Então se você quer Speed e ataque Vá pro Dragon Dance Se você quer somente ataque Vá pro Swords Dance, tá? Independente, dance Dance aí com o Necrozma Aí vai a dança da sua escolha E aí três ataques Photon Geyser Lembrando que o Photon Geyser Se o seu ataque for maior que o seu Special Attack Esse golpe fica físico Então vai ser um golpe físico com o Sand Power O Earthquake vai ser o Covered pra acertar os Pokémons Metálicos E o Iron Head é só o Covered físico que ele tem aqui Porque eu não gostei dos demais, tá? Você poderia trocar, por exemplo, pelo Brick Break Mas infelizmente ele não tem outra opção assim muito decente Que eu tenha gostado, tá? Então eu acabei colocando o Iron Head mesmo, tá? Então outra opção de set seria um set físico aí dançando Aí independente Independente seja Dragon Dance ou Swords Dance Três ataques Eu coloquei o Expert Belt Mas você poderia trocar por outro item Caso você queira também é uma opção Mas a ideia do set em si é ser um set físico com o Necrozma, tá? Também dá pra fazer E o último set que eu fiz aqui é um set mais defensivo Com o Necrozma, caso você queira Aqui no caso tá defensivo físico Rock Helmet, Prism Armor Um jeito de se curar Um jeito de dar golpe de status no adversário O único que permaneceu foi o Thunder Wave Mas na Smogon é permitido o Toxic, tá? Também pode ser Photon Geyser e Heat Wave como dois golpes pra acertar o adversário também A ideia do set em si é ser somente um set defensivo mesmo, tá? Ou físico, especial, ou misto Ou o que você preferir Por isso que tá esse set daqui de Necrozma, tá? Então é praticamente isso pro Necrozma Foi isso que eu consegui imaginar pra ele Mas tem trocentas maneiras de usar esse bicho Eu não citei um set choice Se você quiser fazer choice spec Se você quiser fazer choice scarf Se você quiser fazer choice band É tudo possível Ele tem os golpes Ele tem os stats E só não tem speed necessário pra ser um bicho de Scarfer Mas dá pra fazer E aí de opções, mano Ele tem trocentas também Vamos começar pelos itens, né? Eu vou até mudar aqui pra Wii U Porque aí já mostra também as opções pra Smogon O item, Assault Bash É uma opção de item nele Brick Break Dark Pulse Dragon Pulse Expanding Force Ele aprende Step, acerta os dois pokémons adversários No terreno psíquico Aumenta o poder no terreno psíquico É um bom golpe que ele aprende Cubaberry pode ser opção de item Mesmo que ele tome já um e meio O Cubaberry vai diminuir ainda mais esse dano O que é legal Flash Cannon No Koff aí somente na Smogon, infelizmente Outrage Power Jam Outra opção, por exemplo, no lugar do Mitch Orbeen Aqui em sets que não sejam Power Herb Syshock Choice Specs de item Rock Slide Shadow Claw Stoney Edge Swords Dance Tox que somente na Smogon Trick Room Ele aprende também Caso você queira acertar Trick Room É uma possibilidade X-Scissor Que mais, o que mais, o que mais Ally Switch ele aprende Break Swipe Brutal Swing Bulldoze Todos os quatro golpes aqui Mais pra doubles, tá? Charge Beam Ele poderia... Eu acho que somente na Smogon Não é capaz dele ter nessa geração Mas acho que Charge Beam ele aprende sim Nessa geração De fato, ó Charge Beam aqui Em Surge e Shield Então, caso você queira Charge Beam é uma opção Nessa geração também É um golpe elétrico Que tem uma chance alta De aumentar seu Special Attack, tá? Então, num set de Storage Power Era uma opção Carregar o Charge Beam Cosmic Power ele também aprende O que mais, o que mais, o que mais Future Sight Gravity Imprison Então você pode travar Trick Rooms aí do adversário Ele também aprende Magnet Rise Mas eu acho que é só Smogon Night Slash Ele tem esse golpe chamado Prismatic Laser É um golpe psíquico Psíquico Com 160 de Power, tá? Só que você fica Parado no próximo turno Mas se você considerar Dinamax É um golpe pra estourar Dinamax muito poderoso Que ele aprende, tá? É uma opção mesmo O que mais, o que mais também Rock Tomb Scary Face Smart Strike Solar Beam E é praticamente isso Mas tem muita coisa No Necrozma, cara Muita, muita coisa mesmo Você pode fazer o Necrozma De trocentas maneiras possíveis Então vai da criatividade Vai da estratégia E vai da opção de time De cada um, tá? Mas opções O Necrozma tem a rodo E vocês podem escolher O que fazer com o Necrozma, tá? Então esse é o primeiro Necrozma Caso vocês tenham mais algum set Com esse bicho Deixem aqui nos comentários E vamos discutir sobre ele E se vocês gostaram Do vídeo de hoje Já deixa aquele like E se inscreve no canal Me sigam nas redes sociais Virem mesmo do canal Caso tenham aí A Amazon Prime Daquele Prime Game Lá no canal roxinho Compartilhem com os amiguinhos E com as amiguinhas E lembrem-se para não perder O conteúdo do vídeo Do vídeo de novo Tchau 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 Tchau